Olá, irmãos e irmãs! Hoje é quinta-feira e é com grande alegria que chegamos até você por meio desse programa diário, uma palavra para o seu dia, quinta-feira. É sempre uma oportunidade que temos para nos aproximar mais do Senhor Jesus, Ele que se dá na Eucaristia, um pequeno pedaço de pão para ficar mais perto de nós, para que nós possamos tê-lo em nossas mãos, para que nós possamos comungá-lo e assim ter ele mais presente em nosso coração. Pessoal, aproveite esta oportunidade, você que na sua comunidade tem momentos de adoração ao Santíssimo, na sua paróquia, onde quer que seja, você faça a sua oração e a sua entrega da sua vida aos cuidados de Deus e peça sempre essa graça também, para que Ele possa te ajudar a perceber muitas e muitas coisas e você possa assim caminhar mais perto dEle, mais perto de Jesus. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, nesse programa, você que também nos acompanha através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, você que evangeliza conosco, você que colabora conosco, muito obrigado a todos aqueles que enviaram a sua contribuição, porque é com a sua ajuda que nós vamos conseguindo manter esse projeto, esses vídeos e assim toda também a programação para que nós possamos chegar mais perto de Deus e assim aproximar todos os corações, quem sabe novos ouvintes, pessoas que estão acompanhando há pouco tempo. Muito obrigado e que você seja bem-vindo e seja perseverante. Todos os dias nós meditamos a palavra, pois compartilhe com mais alguém, com seus familiares, para que a palavra de Deus possa chegar cada vez mais longe e assim o reino de Deus realmente aconteça. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar o Evangelho, que é retirado de Lucas capítulo 11, versículos 14 ao 23. O texto diz assim, Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas reconhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes, Todo o reino dividido, internamente, será destruído. Cairá uma casa sobre a outra? Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois, dizeis que é pelo poder de Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beuzebú que eu expulso os demônios, pelo poder de quem? Sim, então, vossos discípulos os expulsam. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, precisamos desta consciência. E, quem sabe, a grande palavra para este dia seria aceitação. Ontem, nós meditávamos sobre o projeto. Jesus tem um projeto para cada um de nós. Mas, não basta sabermos, conhecermos o projeto. Nós precisamos, sim, é aceitar, assimilar este projeto para a nossa vida. Aderir. Que nós possamos hoje pedir a Deus esta graça. Jesus, ensina-me para que eu não fique com os reinos divididos dentro do meu coração. Veja que Jesus, por diversas vezes, neste texto, fala sobre os reinos divididos internamente. Quantas vezes nós fazemos uma coisa, mas estamos pensando outra. Quantas vezes nós passamos como que uma verniz de santidade, mas o nosso coração, quanto lixo, quanta porcaria. Quantas coisas que nos afastam de Deus. Mas, aos olhos dos outros, nós queremos ser lembrados como santos, como perfeitos, como pessoas do bem. Mas, internamente, ficamos alimentando coisas ruins. Jesus diz, não tenham o coração dividido. Não sejam internamente divididos. Se você ama a sua família, seja fiel a ela. Se você ama aqueles que Deus lhe deu para conviver contigo, seja fiel a eles. Sejamos fiéis uns aos outros. Sejamos fiéis com Deus. Não podemos ficar nos escondendo. Quem se esconde atrás de uma máscara de santidade, logo essa máscara vem por terra. E aí, a verdade revelada e a tristeza de muitos daqueles que confiam nessa pessoa. Se é verdade que nós aproximamos muitas pessoas de Deus, muitas vezes também é verdade que, pelo nosso mau exemplo, também podemos afastar as pessoas de Deus, por causa do nosso contra-testemunho. Então, é uma observância. Uma observância sem julgamentos. Cada um observando a sua vida. Nesse tempo oportuno. Veja que, primeiro, precisamos aceitar a palavra. Primeiro, precisamos aderir a esse ensinamento de Jesus. E depois, pedir essa graça. Ajuda-me para que, internamente, eu não fique dividido. Que eu não fique com o coração voltado, ora para um lugar, ora para outro lugar. Ora para as coisas do mundo, ora para as coisas de Deus. Mas que eu possa fazer esta junção, esta união. Deus que caminha comigo. Deus que está comigo. Mas eu preciso também estar com Deus. E eu preciso fazer as coisas para que Deus possa permanecer perto de mim. Permanecer dentro de mim. Permanecer naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Aí nós vamos ver a presença de Deus. E o versículo 23 diz assim. Quem não está comigo, é contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha. Então, que nós possamos ter uma vida mais centrada. nos ensinamentos de Jesus. Tenha essa certeza. Deus caminha contigo. Mas faça um grande esforço para caminhar sempre com Deus. Que Ele possa estar contigo. E tu com Ele. Que você possa recolher com Deus. Porque Deus recolhe contigo. Nós possamos juntar as nossas vontades. A nossa vontade humana. Com a vontade de Deus. Que age também em nós. E assim possamos construir o reino de Deus. Procure sempre compartilhar a palavra. Procure evangelizar. Porque evangelizar é preciso. Para isso. Que Deus é preciso. Beijo. Beijo. Que Deus é preciso. Beijo.